Oi amada, oi amado, tudo bom? O meu nome é Ana Paula Brasil, eu sou artista plástica especializada em arte tétil e hoje eu estou aqui para fazer uma peça que já é muito comum para vocês mas eu vou fazer ela de um jeitinho bem diferente, como a gente faz aqui no Canadá por ser um pouquinho mais frio que aí no Brasil mas eu acho que essa dica vai te ajudar muito, porque para mim faz mais sentido depois da vinheta, você vai saber do que eu estou falando Para a nossa peça de hoje, a gente vai precisar de coisinhas fofas como argolinhas, e o tamanho delas, amigas e amigos? Ó, cabem meus três dedos aqui dentro, essa é a medida, falou? Um metrinho de um tecido muito fofo Eu aconselho para esse projeto tecidos com motivos culinários Você vai precisar de um tecidinho preto Então agora é o seguinte, isso aqui que vocês vão precisar, que é o diferencial Mas eu aconselho a fazer sempre assim, ó gente Vocês vão ver porquê, porque na real faz muito mais sentido Para essa peça, vocês vão precisar de manta térmica Então meus amores, para a gente iniciar, você vai cortar 5 quadrados de 5 polegadas Que é 12,5 cm da estampa fofa E 4 quadradinhos da mesma medida na estampa lisa Aí tu vai fazer um nine patch Tu já sabe, decora o salteado fazer isso Feito o nine patch, tu vai te cortar faixas 5 polegadas ou 12,5 cm Vai fixar duas faixas com direito com direito Nessas duas extremidades, fixando com o alfinete E na máquina agora, costurar aqui e aqui Costurando o seu tecido de formiguinho Volta a sua faixa de 5 polegadas Você vai ter este top Vamos cortar faixas de 3 polegadas Agora, amada, você vai fazer a mesma coisa que você fez Com as faixas do tecido estampado Com a faixa do seu tecido contrastante Você vai alfinetar desta forma, dos dois lados e máquina de costura Hoje eu vou mostrar para vocês este desconstruir diferente O que tem diferente? As faixas Que dão um efeito bem bacana Vocês tem que deixar o trabalho bem certinho na mesa Porque agora, ó, a nossa guia é a placa Porque eu preciso cortar na metade deste bloco aqui Então se ele tem 5, eu vou aqui na metade do 2,5 cm E é só cortar Agora a gente corta Você está com seus blocos cortados Agora nós vamos brincar Desvirando nossos bloquinhos E dando uma nova cara para eles Nós vamos dispor nosso bloco desta forma E vamos unir este com este, este com este, este com este E passar uma costura aqui E depois unir este com este E passar uma costura aqui E repetir isso nos de cima também Essa peça, ela é super fácil de fazer e super vendável Você pode fazer com tecido liso Mas se você quiser dar um charme e agregar valor à sua peça Faça um bloco bem bonito como esse que eu fiz aqui embaixo E agora você vai fazer o seu sanduíche da seguinte forma Manta Que para a gente fazer uma peça dessas a gente tem que usar o forrobel E não a manta comum Para poder manter aquecida a nossa comida Para a gente aqui que é muito frio Que no inverno faz a média de menos 18 Isso aqui eu uso realmente Já testei E ele suporta, ele chega quentinho Quando eu chego na casa das amigas com a minha comidinha quente O topo e o fogo Você vai alfinetar Passar uma costura em volta de todo o seu trabalho Deixando uma abertura de mais ou menos 14 centímetros Então meu amor, você já desvirou Já sentou com ferro E agora tu tem duas opções A mais rápida Para quem tem habilidade Senta voandinho na máquina 20 minutinhos Só que tá quiltado Valoriza os pretos Valoriza as formiguinhas Senta aí amiga E a bala Agora bichinha Se tu tá com pressa E não tem tanta sagilidade no quilt ainda Basta tu ir para a sua maquininha de costura Aumenta o teu ponto Deixa ele bem largão Tipo um 4, um 5 E você vai baixar toda a sua costura Passando no cantinho do preto aqui Tu costura isso aqui Dá essa volta toda E aí no final Você rebate toda essa lateral aqui Vamos para a máquina que eu te mostro rapidinho Porque isso é muito fácil de fazer Você vai costurar aqui ó Em todos os pretos Chegando aqui Tu vem aqui pelo cantinho E já segue aqui ó Tu aproveita E vem para cá Para a gente fazer agora Essa faixa que está faltando Para finalizar Terminamos as faixas E agora nós vamos costurar Em volta de todo o nosso trabalho Meus amores A nossa peça está quase pronta Mas ela já está linda Quer ir espiar? Está maravilhosa Cuidado O trabalho está firme E sendo assim Ele pode ir para a máquina de lavar Porque né Porta travessa A possibilidade de sujar com comida É muito grande Aqui ó Nós precisamos marcar Aonde a gente vai colocar as argolas E a nossa faixa Para carregar a nossa porta travessa Então tu pega já tua régua E vai marcar E aí amores Vocês colocam a traveca de vocês aqui no meio E fazem aquele teste Ficou ótima Você tem que dar aquela ajeitada Panterona né Então nós sabemos Segurando aqui Ah entendi Ana Pau Daqui aqui Hum entendi Eu estava calculando Eu estava calculando Quanto que eu tenho que deixar de margem Então eu tenho que deixar de margem Aqui ó Eu tenho que marcar aqui 5 centímetros Na parte interna galera Nas quatro pontas Tu vai medir desses 5 centímetros Até esse teu outro 5 centímetros aqui Nós temos Daqui Até aqui 30 polegadas e meia Que dá 77 centímetros e meio Então eu tenho que cortar agora Uma faixa Deste comprimento Então eu corto aqui A minha faixa de 4 polegadas e meia 4 polegadas e meia Equivale a 11 centímetros Você cortou essa faixinha aqui De 11 centímetros Tá meu amor Então amor Você passou A sua fitinha ao meio Você dobra ela ao meio Direito com direito Você vai encaixar Sua mantinha aqui no meio A manta de algodão comum Vai colocar os alfinetinhos E agora tu vai pra máquina E vai costurar exatamente aqui ó Um pezinho de máquina aqui E desse lado Que amiga tu Desvirou meu amor Passou com ferro Pra dar aquela assentada E aqui na outra ponta Que é a ponta que tá aberta Que tu virou Tu põe essa partezinha pra dentro Eu gosto de fazer assim ó Põe a tesourinha aqui dentro Abro ela Só pra ela dar aquela assentada Ficou bem certinho Tu vem Dá aquela Abaixada com ferro E agora amor Tu vai voltar pra máquina Bem gata E vai costurar Em volta De toda a tua faixinha Para assentar Pra costura Ó Eu costurei esse quadradinho aqui E fiz esse X aqui ó Tchuk 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 Umas 4, 5 vezes Atrás Ficou na frente Ficou assim ó Ficou bem discretinho Bem no bloco Não influencia em nada E fixa bem O nosso trabalho Aqui nesse cantinho Eu vou prender Uma argola Oposto dele ó Eu vou prender A outra argola Exatamente aqui no meinho E exatamente aqui no meinho Aqui ó meu amor Você vai pôr Uma argola Em cada ponta E nas outras duas pontas Tu vai colocar A faixa costurada ó Porque ela fica atravessada Aqui no meio E aí tu vem linda Com teu prato de guloseimas Com aquela receita Pantera de família Lógico né Passa A faixa aqui dentro Da tua argola E depois passa Dentro da outra argola E veja como as coisas Já se encaixam Meu amor Olha isso E você vai linda Feliz da vida Com seu pratinho de comida E a panterice toda ó Tá vendo a faixa A faixa preta ó Ó ó ó O charme que ficou E os quadradinhos Pretinhos na ponta ó Você já tá diva Toda trabalhada No vestidão Saltão Make upzão Unhonas Aí você passa Na sua cozinha Pega Seu porta travessa E sai Divando Pra casa Da sogra Da amiga Da cunhada Da comadre E o charme todo ó Aquelas nossas faixas Que pareciam Coisinhas sem graça Olha o efeito Que dão Na nossa porta travessa E olha ali embaixo Que dá pra não derrubar comida né Tudo muito pensado E elaborado Essa peça de hoje É muito fácil de fazer Super prática E vende Para caramba Aproveita essa dica Aproveita essa dica Faça com o insulente dentro Que vai valorizar muito mais O seu trabalho E a tua cliente Vai pirar Nesse Diferencial Então meu amor Então meu amor Se tu gostou desse vídeo Não esquece de dar um joinha Que eu fico super feliz E agradecida E também não esqueça De fazer seus comentários Porque a sua participação Aqui no canal É super importante E é lógico Amiga Se tu ainda não é inscrita Bora se inscrever Porque afinal de contas Todos os dias Tem coisas maravilhosas Para você aprender Aqui no canal E se você fizer Peças Que você aprendeu Aqui comigo Não esqueça De marcar o hashtag Cana da Paula Brasil Nas redes sociais Que você concorre a prêmios Todos os meses Meus amores Um beijo enorme E até amanhã Com mais uma fofurice Amiga Desliga o vídeo Vai Tu desliga primeiro 1, 2, 3 E Se não desligou ainda Né bichinho Fito é igual eu